Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje eu tô passando aqui um vídeo para mostrar algumas maneiras de deixar o seu código VBA ou macro até 70% mais rápido, e eu vou provar isso. Eu já coloquei aqui esse código para agilizar o vídeo e o que ele faz? Primeiramente, na célula A1 eu boto a data e a hora assim que eu aperto o botão para rodar a macro e no range B1, a célula ao lado, para colocar a data e hora fim da macro, ou seja, quando ela terminar de rodar, ele vai imprimir a data e a hora que a macro acabou. Coloquei aqui um looping bem forçado para levar tempo para rodar, porque se eu coloco um código muito leve, o ganho é imperceptível, então eu coloquei um looping para rodar um milhão de vezes e, cada vez que entrar nesse looping, eu vou pegar o conteúdo da célula A5 e somar um. Além disso, na célula B6 eu vou escrever essa frase um pouco sugestiva. Nesse primeiro momento eu vou dar o play e vou deixar aqui a macro rodando. Eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque vai demorar um pouquinho. Bom, a macro está terminando de rodar e perceba que o número ele fica atualizando e acabou de rodar um milhão de vezes. Pode perceber de cara que a macro levou três minutos, um pouquinho menos, porque aqui foi 45,58. Então eu vou colocar essa hora aqui, sem nenhuma alteração. Nos minutos seguintes, cada alteração eu vou rodar a macro para a gente ver os ganhos, ver o quão perceptível vão ser a cada alteração. Dei uma organizada aqui para ficar visualmente melhor e vamos fazer a primeira melhoria no código. Vou deixar esse código velho aqui e vou botar aqui macro rápido. A primeira alteração é que a partir do momento que você usa range ou outras formas de apontar para a célula, você acaba usando mais recursos do Excel. E uma forma de utilizar menos o processamento do Excel é você referenciando as células como CELS. A célula A1, então é linha 1, coluna 1. E o mesmo para cá. A5 vai ser CELS, linha 5, coluna A, logo 1, range B6, CELS, linha 6, coluna B, ou seja, 2. E o mesmo aqui para B1, CELS, linha 1, coluna B. E vou mudar aqui também o texto para... deixa, se eu gostei. Então, a macro fará a mesma coisa, irá somar até 1 milhão. E a cada looping deixará impresso na célula B6, desde que eu gostei. E perceba que... solto aqui... perceba que eu não fiz nenhuma mudança relevante. Eu vou acelerar o vídeo de novo, porque o ganho não vai ser tão expressivo nesse primeiro momento. Vamos lá. Prontinho. Aqui eu vou fazer uma diferença de horário para a gente ter tempo certinho. Aqui foram 2 minutos e 47. Aqui, nesse segundo momento, foi em 2 minutos e 25 segundos. Um ganho, como eu tinha falado, um pouco imperceptível. Mas, quando você utiliza para uma macro muito grande, olha o tamanho da minha macro. Imagine se fosse uma macro de mais de 100 linhas. Extremamente relevante em larga escala. O ganho, nesse primeiro momento, é de 13% em relação ao tempo inicial. É uma redução de 13%. Imagine você reduzir 13% de 3 horas, por exemplo. É bem expressivo. A segunda alteração que faremos no código é uma forma muito legal de você chamar outras macros, outros códigos, para dentro do seu. É a utilização do call. O que ele vai fazer? Quando a gente tiver uma outra subrotina, toda vez que eu executar e ele chegar nessa linha, ele irá chamar uma outra subrotina. Vamos escrever aqui, sub, botar ligar otimizador e uma outra desligar otimizador. O que a gente vai colocar dentro dele? O primeiro vai ser, eu não quero que fique aparecendo a atualização dessa célula de 1 em 1. Por exemplo, tem macros que a gente fica trocando de janela, então fica aquele samba na nossa tela até um pouco estonteante. Então, vou tirar esse efeito, vou congelar nossa tela utilizando este simples código em uma linha. Application, com dois P's, tá? Screen Update, False. Quando eu ligar, quando eu chamar o meu otimizador, eu tenho que colocar o call e o nome da subrotina que a gente colocou embaixo. Quando eu chamar, ele vai parar de atualizar a minha tela, como o nome já diz. False. Ou seja, eu desliguei. Só que é muito importante, pessoal, que vocês reativem esse recurso, que o Excel precisa atualizar a tela em algum momento. Digo, até em vários momentos. Congelar a tela. Vou botar esse mesmo comentário aqui. Aqui é congelar e, na verdade, esse é descongelar, né? Eu chamei para ligar o meu otimizador. Da mesma forma, eu tenho que chamar o desligar otimizador. Ou seja, quando eu rodar a macro, eu vou rodar no passo a passo para vocês entenderem. Chamei o ligar otimizador. Ele pulou para a minha subrotina ligar otimizador. Script Date. Quando ele finalizar, ele volta para a minha macro inicial. Que eu chamei aqui de macro rápida. Vou dar o play e vamos ver o tempo que vai melhorar. Bom, finalizou aqui de rodar, mas só uma observação, pessoal. A utilização do call aqui não é obrigatória. Eu poderia simplesmente pegar essa linha e digitar aqui ao invés de utilizar o call. Eu estou botando dessa forma porque, se você tiver outras macros e quer utilizar os otimizadores, é só você chamar para ligar e desligar. Você precisa necessariamente ligar e desligar. Se eu colocasse essa linha, eu poderia botar no invés disso. E também teria que colocar o true para reativar no lugar do desligar. Vamos ver o ganho agora do congelamento. Foi de 29,59 e 46 segundos para 21. Então, rodou em 1 minuto e 46. Olha só, pessoal. Já ganhou 1 minuto de processamento. Vamos fazer aqui o valor do ganho 37%. Muito expressivo. E olha que a gente nem acabou o vídeo. A terceira mudança que iremos fazer agora está relacionada à forma de cálculo da sua planilha. Eu, particularmente, só uso as planilhas no modo manual. Mas eu tenho esse costume e algumas planilhas minhas travam se eu deixar no automático. Mas nem todos utilizam. Na realidade, a maioria utiliza no automático. Então, durante o meu processamento, eu não preciso que a minha planilha fique realizando cálculos. Então, eu colocarei durante a execução de forma manual. Quando acabar, voltarei para o modelo automático, que é o padrão do Excel. Volta no seu ligar o otimizador e coloque o application, calculation, igual e até aqui as opções. Selecione o manual, já que eu estou ligando o otimizador e repita o mesmo para desligamento. application igual xl automático. Forma de cálculo manual. Forma de cálculo automático. Vou acelerar o vídeo de novo para ver o resultado. Bom, acabou de rodar aqui e vamos ver o ganho desta alteração do cálculo manual e depois de volta para automático. Cálculo manual xl automático. Cálculo manual xl automático. E o ganho entre a etapa anterior foi de 30 segundos e um ganho da macro original de 54%. Então, finalmente, vamos para a última etapa aqui de melhoria deste vídeo. Vamos voltar para o nosso otimizador. Application enable events. Falso. E o mesmo, porém colocando true, para o desligar. A vantagem deste código é que ele bloqueia qualquer evento, bloqueio de eventos paralelos que ocorrem no Excel. Uma outra vantagem, além de performance deste código, é que ele pode evitar alguns erros do Excel durante o processamento. Algumas macros que eu executo, eles simplesmente derrubam o Excel porque o Excel tentou fazer outra coisa, exatamente no momento da macro. Vamos executar para ver o ganho desta última alteração. Finalmente, acabou aqui. E veja que está dentro do mesmo minuto. 21 e 11, 02. 21 e 11, 57. Ou seja, rodou em 55 segundos. O ganho final em relação à original foi de 67%, desabilitando eventos paralelos. Então é isso aí pessoal, esse foi um vídeo, mais um vídeo de VBA. Se você não conhece VBA, eu aconselho a assistir a uma série que a gente colocou no canal. São em três vídeos ensinando o básico do básico do Excel, que já é uma porta de entrada. Forte abraço e muito obrigado.